Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Beleza? Tamo aí pra mais uma aula e hoje eu vou passar pra vocês aquela virada que vocês escolheram na enquete do Instagram Isso mesmo, eu fiz duas viradas Gospel Shops lá naquela música do Dio 5 Tiaguinho, Apaixonadinha E fiz aquela enquete e vocês escolheram a virada número 2 Então é sobre isso que a gente vai falar hoje Bem galera, vamos lá! Eu usei como eu falei pra vocês uma virada Gospel Shops Que fui eu que criei pra colocar nessa música Foi uma ideia que eu tive junto com o Austin pra fazer algo cravado e tal E a gente colocou, então eu criei, passei pra ele fazer junto comigo Mas como ficou bem acirrada a disputa lá, essa virada ganhou por 57% Então quer dizer, ficou bem balanceado Eu vou fazer uma outra aula depois falando sobre a primeira virada Vamos passar essa virada aqui em três partes, ok? Eu vou dividir pra ficar fácil de vocês estudarem Vocês vão treinar uma parte, depois a outra e a outra e depois a gente cola, beleza? Então vamos lá! A virada começa com o Six Stroke Se você não sabe o que é Six Stroke É só você Esse trem tá caindo aqui Vamos lá! Voltando Se você não sabe o que é Six Stroke É só você dar uma olhadinha num vídeo que eu já postei aqui no meu canal Que eu falo, explico direitinho Inclusive com algumas variações Então é interessante vocês irem lá olhar Caso não conheçam, né? Se conhece mesmo assim, vai lá olhar Dá um joinha lá, beleza? Faz um comentário bacana pra fortalecer a gente aqui, beleza? Então olha só Vou começar com o Six Stroke Direita, esquerda, esquerda Direita, direita, esquerda Termino o Six E faço mais uma com a direita Como se eu estivesse começando ele de novo Então vai ficar Beleza? Depois disso eu faço um bumbo E duas caixas, direita e esquerda Então tudo vai ficar Um pouquinho mais rápido Beleza? Essa é a primeira parte da virada Vamos pra segunda parte agora Nessa segunda parte eu faço um conjunto de movimentos duas vezes Eu repito, porém trocando as peças Então nós vamos pensar no seguinte Mão esquerda Direita Esquerda, direita Bumbo, direita, esquerda Cinco notas Esquerda, direita Bumbo, direita, esquerda Ok? E essa primeira parte Eu vou fazer Esquerda, direita No surdo Bumbo Surdo com a direita E esquerda No chimbal Beleza? Então vai ficar assim De novo Mais uma vez Tranquilo, né? Então vou continuar fazendo esse movimento Só vou acrescentar um bumbo aqui Pra separar uma parte da outra Depois que eu tiver feito meu chimbal Eu vou tocar um bumbo E vou repetir essa manulação Só que vai ser Duas notas na caixa Esquerda, direita Bumbo Direita Esquerda No tom e na caixa Então eu fiz Esquerda, direita Bumbo, direita Esquerda Aí eu coloquei o bumbo Pra separar Bumbo Depois Esquerda, direita Bumbo, direita Esquerda Tá bom? De novo Esquerda, direita Bumbo, direita Esquerda Vamos repetir toda essa segunda parte agora Esquerda, direita Bumbo, direita Esquerda Bumbo Esquerda, direita Bumbo, direita Esquerda Um pouquinho mais rápido agora Pra vocês verem sentido, né? Vamos fazer agora devagar a primeira e a segunda parte Um pouquinho mais rápido Até eu errei Ah, e só pra finalizar essa terceira parte Que a gente coloca um bumbo também, tá? Eu tinha esquecido esse detalhe A gente coloca um bumbo Porque faz Esquerda, direita Bumbo, direita Esquerda Aí coloca um bumbo pra finalizar, certo? Aí depois Esquerda, direita Bumbo, direita Esquerda E coloca mais um bumbo, tá bom? Só pra acrescentar aqui Pra gente separar direitinho Tá? Então eu vou repetir aqui pra vocês, ó E na terceira parte E na terceira parte agora, galera Eu vou fazer três notas no tom, né? Um drag E logo depois Duas notas na caixa Então eu vou fazer direita, esquerda, direita no tom Um E duas na caixa Vai ficar Esquerda, direita Vai ficar Ficando um pouquinho mais rápido Depois disso Eu vou colocar um bumbo Tá? E duas notas novamente na caixa Sendo direita e esquerda Ou seja Eu repeti aquele padrão que eu tinha feito aqui Na mão de novo, né? Eu fiz o tom aqui Depois eu entrei Fazendo aquele mesmo padrão Esquerda, direita Bumbo, direita e esquerda Então vamos lá, ó Depois disso eu vou colocar um outro bumbo Ficando Depois eu vou colocar Uma nota na esquerda Uma nota na direita Um bumbo E um ataque de caixa Com o prato Beleza? Então, recapitulando Tom Aí volta aquela fórmica Que a gente tinha feito Bumbo de novo Esquerda, direita Bumbo Caixa com o prato Vou fazer um pouquinho mais rápido Então, ó Tranquilo, né? Então agora Depois de já ter treinado As três partes da virada Separadamente Isoladamente Vocês vão juntar E fazer a virada Toda lenta Beleza? Vamos fazer aqui agora, então Um pouquinho mais lento Feito Antes para ver Treinado Tempo Met Town Com o prato Cu wouldé Que Periodismo Direito Coe Diop In Bem rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa aula, dessa virada que eu criei aqui Espero que vocês tenham conseguido compreender Espero ter conseguido passar legal para vocês E qualquer dúvida é só me chamar aqui Que eu passo a partitura para vocês, tudo certinho, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula Valeu e fui!